Ela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Sisco de Deus, de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Bom dia, queridos ouvintes da rádio Vivência Espírita e também boa tarde, perdão, pelo costume, né? Vivência Espírita, que é sempre de manhã. Para vocês que estão assistindo a gente aí no Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo, Chico Xavier, com sua obra espírita cristã no YouTube, nas rádios, mandando um alô aí também para a Rede Doutrina, Espaço Espírita, TV Espaço Espírita, que está retransmitindo, e a Sul TV, que também está retransmitindo a gente. A gente agradece pelo carinho. E hoje vamos mais um bate-papo aí para o encerramento com o nosso querido irmão Baccelli. Então passando a palavra aqui para o Leonardo, que vai conduzir hoje. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, meus irmãos. Uma alegria muito grande estarmos aqui de novo. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, né? Já está acabando esse décimo terceiro encontro. E hoje vamos ter o Baccelli. O Baccelli dispensa apresentação, mas, acima de tudo, é um amigo muito querido. De todos nós, da família. Eu me lembro que, as primeiras vezes que eu vi o Baccelli, era menino, 18, 19 anos, e mamãe chamou a atenção. Falei assim, observa aquele menino lá. Tudo que o Chico fala, ele escreve, ele anota. Lá no Abacateiro, no Grupo Espírito da Prece, e, realmente, pedacinho de papel, caneta-bique, ia escrevendo lá as coisas do Chico. E ele nos brindou, um pouco mais tarde, com essas coisas todas que o Chico falou. É um dos maiores biógrafos do Chico. É defensor da obra do Chico, estudioso, profundo. E eu tenho certeza que, mais uma vez, na tarde de hoje, ele vai nos brindar com a mensagem que nós precisamos ouvir, inspirado pelos Espíritos, e mais o material, o conhecimento dele adquirido na convivência com o Chico. Eu tenho certeza que todos nós seremos ganhando, mais uma vez, na tarde e noite de hoje. Já pode? Posso falar, Leonardo? Pode. Posso começar? Podemos. E nós vamos dialogando, não é? Isso, isso. Vamos conversando. É, funciona melhor. Primeira coisa, eu queria que, se vocês têm condições de me dar uma informação, como é que está sendo o alcance do encontro realizado assim, online, está tendo um bom alcance? Está tendo uma boa repercussão? Cristiano, quer responder? Alguém poderia dar essa informação? Baccelli, eu acredito que o pessoal da vivência pode nos dar um retorno, que eles já têm algumas métricas. Rodrigo, não sei se você pode dar aí um... Sim, sim. A gente está experimentando também esse evento, um evento novo. Começou com bastante acesso, mas a gente está em torno de 300 acessos ao dia no site, isso pelo site. A média começou em 200, 300 acessos que a gente tem por vídeo, na média, ok? Que a gente tem de participante por, quer dizer, por transmissão, tá? Agora a gente tem 22 assistindo aqui no YouTube do Vivência, mas lembrando que isso vai aumentando, né? E não é só no YouTube, também estamos ao vivo no Facebook, na TV Espaço Espírita, na TV Espaço Espírita, na Rádio Online, a Rádio Online aqui da Rede Doutrina, na Espaço Espírita, também na TV Sul, na Sul TV, que eu não tenho aqui a mensuração da quantidade de ouvintes do lado deles. Então, ou seja, a gente não tem a real dimensão de quantas pessoas estão ouvindo e assistindo ao mesmo tempo, tá bom? E que ouvirão depois, né? Porque vai ficar tudo gravado e à disposição de quem quiser acessar, não é? E nós gostaríamos de dizer que esse encontro, na realidade, é um encontro permanente. Ele não está sendo realizado apenas nesta semana. Nós estamos aí, permanentemente, nos reunindo e falando em Chico Xavier, porque, como já tivemos oportunidade de escrever, falar em Chico Xavier é a melhor maneira que temos de falar a respeito da doutrina espírita, do espiritismo, para quem não é espírita. Porque Chico, sem dúvida, é uma unanimidade espiritual. Não podemos imaginar uma unanimidade absoluta, porque até o Cristo hoje, passados dois mil anos, nós sabemos que a ideia cristã ainda encontra muitos opositores. Mas nós podemos dizer que, em termos de Brasil, Chico Xavier, sem dúvida, é uma unanimidade espiritual, moral, é uma representação do evangelho redivivo. E falar em Chico Xavier é também falarmos do que a doutrina possui de mais puro, em sua essência, de falarmos do espiritismo puro, falarmos a respeito de Chico Xavier, não com o propósito de idolatria. O encontro não tem esse propósito, nós não temos esse propósito, os amigos de Chico Xavier não têm esse propósito. Nós sabemos o quanto Chico lutava contra essas questões, contra a idolatria, o incensamento, contra o elitismo, como ele lutava, principalmente, através de seus exemplos, de seu exemplo de vida. Uma coisa que eu acho muito importante, de nós destacarmos sempre, é porque, realmente, os livros são extraordinários. Os livros dos espíritos, que os espíritos escreveram através de Chico Xavier, hoje, mais de 500, me parece, por volta de 530. Embora eu sempre observe sem crítica nenhuma, eu sempre observe as federações insistindo no número 412, como que desprezando as obras que foram e que continuam sendo publicadas postumamente. obras da Lavra Mediúnica, de Chico Xavier, de um valor extraordinário. Toda página que saiu da mão de Chico Xavier é uma página maravilhosa. Mas o que eu gostaria de destacar é o seguinte, o Chico nos ensinou, com a sua exemplificação, com a sua vida, a aplicar a doutrina. Isso é importante. Como é que nós devemos aplicar a doutrina? Como é que nós devemos vivenciar o espiritismo? Na prática. Porque nós sabemos... Um exemplo aqui, um exemplo rápido. Nós temos excelentes professores na medicina, por exemplo. Eles são excelentes teóricos. Eles são excelentes teóricos. Mas, em termos de consultório, às vezes, muitos deixam a desejar. Em termos de consultório. Então, vamos dizer o seguinte, o Chico nunca deixou a desejar nada em termos de consultório. Era um excelente professor, um excelente dentro de sala de aula e fora da sala de aula. Em contato com, vamos dizer assim, os seus pacientes. Eu digo isso porque eu vejo o seguinte, o movimento espírita é muito amplo. O espiritismo no Brasil, graças a Deus, ele se expandiu muito. E temos muitas casas espíritas. Para que vocês tenham uma ideia, só aqui em Uberaba, nós devemos ter aproximadamente 150 casas espíritas. Por aí. Se tiver menos, é umas 5 ou 10. Talvez tenhamos até mais casas espíritas em Uberaba. Agora, interessante que a gente nota também, em alguns centros espíritas, é que, às vezes, o presidente quer fazer um espiritismo à sua moda, ao seu modo. À moda do presidente da casa, ao modo do médio da casa, ou ao médio dos guias, dos guias da casa. Isso cria uma certa complicação, muitas vezes. Por exemplo, às vezes, observo pessoas que falam das reuniões mediúnicas de desobsessão. Tem certas características em cada casa. A reunião mediúnica de desobsessão tem uma característica, às vezes, da transmissão do passe. Uma coisa tão simples. Aqui, em Uberaba, a gente vê uma coisa tão simples. O Laércio, o Leonardo, os amigos aí, se lembram lá no abacateiro. Olha, é emocionante falar isso lá no abacateiro. Enquanto nós estávamos lá no abacateiro, lá na reunião, no sábado à tarde, às duas horas da tarde, muita gente nem sabia disso. tinha uma pequena salinha, uma pequena salinha ligada ao galpão, uma salinha de tijolo à vista, desses tijolões de cimento, de tijolo à vista. Uma salinha talvez aí o quê? Três por três, dois e meio por dois e meio, uns banquinhos lá dentro, três ou quatro médios lá dentro. Enquanto a reunião estava se processando, dos comentários lá da tarde, e depois a palavra do Chico no abacateiro, que era sempre a palavra de Emmanuel. Aquilo ali, nós todos deitávamos no divã, e Emmanuel, através do Chico, vinha fazer aquele trabalho de análise. Ele nos analisava ali, nós todos deitados no divã. Mas o trabalho de paz estava acontecendo ao mesmo tempo. Tem tanto centro espírita que complica o trabalho de paz. Tem tanto centro espírita que complica a reunião mediúnica. Tem tanto centro espírita que às vezes complica até a reunião assistencial. Tem centro espírita que complica o estudo da doutrina. Tem centro espírita que complica o estudo de determinado livro. De determinado livro. Quando eu falo centro espírita, são aqueles... E eu não estou dizendo isso, volto a dizer, com espírito de crítica. E reconheço que cada casa, às vezes, tem as suas características, as suas características. Mas nós, espíritas, em geral, eu acho que nós deveríamos atentar um pouco mais para os exemplos de Chico Xavier no que tange à aplicação da doutrina. Por exemplo, Chico Xavier como médium psicógrafo. A gente, olhando Chico Xavier como médium psicógrafo, parecia o médium mais comum do mundo, mais comum do universo. Ele não se alterava. Ele não se alterava quando entrava em trânsito, quando começava o trânsito. Não se alterava. Não gesticulava. E não suspirava. E não se mexia. E não fazia isso. O espírito fazia um esforço danado. Junto com ele, o médium, um esforço danado. Eu me lembro, para aproveitar o grafite do lápis até o fim, sem quebrar a ponta. Tem médium que quer quebrar a ponta do lápis, quer quebrar a caneta-bique para mostrar que está lá psicografando, e fazer isso, e fazer aquilo. Isso tudo é desnecessário. Então, o Chico era um médium, por exemplo, que, quando ele entrava em transe, era da maneira mais natural possível. Ele procurava a mão dele, calma, tranquila, serenamente, procurava uma caneta. Quando ele passou a psicografar com a caneta, até por influência do formiga. Viu, Laércio? Por influência do formiga. O formiga, que era poeta, é o formiga que começou a psicografar com bique. Aí o Chico falou assim, eu vou experimentar. Porque dava trabalho psicografar com lápis. Tinha que estar apontando os lápis. A caixa, não é? A caixa, é. A caixa cheia de lápis. Cheia de lápis. A Ana Zilda apontando. Apontando. E tinha que buscar mais, às vezes, porque a reunião se alongava, né, Leonardo? Às vezes, o Chico ficava lá psicografando três horas, duas horas e meia, três horas, até um pouco mais. Isso lá na mesa, publicamente, né? Porque a tarefa demorava muito tempo. Ele começava a atender o pessoal. Ele começava a atender o pessoal. Aí, por volta das três e meia da tarde, eram doze horas de reunião, no mínimo. Doze horas de reunião, na sexta-feira, principalmente. E depois, no sábado, ele já mais de idade, mais doentinho, demorava menos. Mas a gente saía da reunião. Era duas, três, quatro horas da manhã. O seu pai, a sua mãe, o Leonardo, ia lá no Mau Mau comer lanche. Ô, Carlos! Antes do Mau Mau, lá tinha um restaurante japonês que era aberto à tarde. eu não sei também. Mas a gente passou um perrengue antes de abrir o Mau Mau. O Leonardo e o meu pai, Carlos, eles sempre gostaram bem de comer. Então, era um desespero para eles esses três, quatro da manhã quando nós saímos de lá. Deixa eu aproveitar que eu peguei o microfone e eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho, um pouquinho diferente do que você vem falando até agora. um outro tema, digamos. Porque eu quero confessar de público aqui a minha inveja. Dizem que esse negócio de ter inveja não é bonito, não. Mas, quando eu leio todas as coisas sobre o Chico Xavier, Carlos, tem um aspecto da vida dele que você pode participar um pouco. E eu, com meus pais, até acompanhei, mas muito pouquinho, mas ainda tive esse privilégio e já sou grato pelo pouco privilégio que tive nesse sentido. mas é a inveja que eu me refiro é das saídas de vocês, das reuniões, essas que você está se referindo no grupo espírita da prece. Mas eu tenho mais, não memória, mas pelos escritos, eu tenho mais da saída da comunhão espírita cristã, que vocês saíam pelos bairros de Uberaba para fazer visitas. Eu calculo que 10, 11 da noite, eu não sei que horas terminavam essa reunião e você, em alguns dos livros, Fades, você menciona isso, particularmente no Médio dos Pés Descalços, da tua autoria, que eu acho um dos belos livros de casos sobre Chico Xavier, e você conta dessas saídas, que vocês saíam para visitar algumas pessoas carentes. Fala um pouco desse Chico que se preocupava com essa dimensão e que não tinha hora para isso. Toda hora para o Chico que é a hora de atender a quem necessitava. Fala um pouquinho disso para a gente. O Chico, na verdade, quando a gente pensava que ele ia descansar, ia dormir e deixar a gente também descansar, ele inventava uma coisa. E, às vezes, quando terminava a reunião, isso lá desde a comunhão espírita cristã, é claro, na comunhão espírita cristã, isso era feito de maneira mais constante, porque ele tinha mais saúde, mais jovem, ele tinha mais saúde. Na época da comunhão, eu ainda estava muito jovem, participei algumas poucas vezes, mas no grupo espírita da prece ele também fazia. Quando saía, às vezes, do grupo espírita da prece, por exemplo, ele costumava fazer visitas surpresas, ele chamava o pessoal, ia lá para o Lar Espírita de Lázaro, aqui em Uberaba. O Lar Espírita de Lázaro em Uberaba é muito conhecido. Joãozinho Lázaro. É na periferia da periferia. Lebron? Pode ser o bairro? É ali no bairro Lebron, ali nos limites com o bairro da Abadia. Ficava ali. E ainda até hoje existe o Lar Espírita de Lázaro, os dois irmãos, já bem idosos. Então, o Chico chegava, chamava o pessoal, sobrava pouca gente, e isso aí já era o quê? Quando a reunião terminava mais cedo, quando terminava por volta das 11, 11h30, meia-noite, já vão lá para o João, vão lá para o Lázaro, vamos fazer uma visita. Então, o pessoal pegava o carro, iam cinco carros, quatro, cinco carros, chegavam lá, os dois já estavam deitados, batiam na porta, levantavam. E eles, naquela alegria, o Chico entrava... A casa de terra batida, não é, Bacélio? Terra batida. E o telhado era tão baixo que a gente quase batia a cabeça no telhado. O Chico ia para a cozinha, tomava café, café arrequentado, ia tomar café, não é? E outra coisa, ia psicografar também, sentava lá na mesa, olha, isso aí, de maneira constante, aquelas pessoas, e, normalmente, ele convidava as pessoas, vamos dizer assim, mais necessitadas espiritualmente. Porque o Chico era procurado por muitas pessoas sofredoras, não é, Leonardo? Muita gente acha que o Chico era procurado muito pelos espíritas. Sim, os espíritas procuravam o Chico, mas ele era procurado mais pelos não espíritas. Aquelas mensagens familiares que ele psicografava, não é? Aquele conforto, aquele consolo, aquele abraço, aquela conversa, eram pessoas sofredoras. Mães que os filhos haviam desencarnado, cônjuges, irmãos, pais, avós, gente doente, gente doente, desenganado pela medicina. Então, o Chico chamava, disse, olha, vamos lá visitar o Lázaro. Ia lá para o Lar Espírita de Lázaro. Chegava lá no Lar Espírita de Lázaro, sentava-se a um mesinha, muito pequeno, todo mundo sentava. Ele pedia alguém para fazer uma leitura do Evangelho, pedia uma outra pessoa para fazer um comentário. Quer dizer, a reunião continuava. A reunião continuava. E, quando ele saía dali, ele saía dali duas, três horas da manhã e, às vezes, ainda passava na casa de algum de seus assistidos. Porque Chico sempre teve essa preocupação de fazer assistência, de socorrer as pessoas. Por isso que ele era e é considerado, em Uberaba até hoje, na condição de pai dos pobres. Nós já tivemos oportunidade de falar isto. Muitas famílias pobres, quando seus entes queridos desencarnavam, porque, olha, hoje nós falamos em pobreza. Gente, tem pobreza no Brasil? Tem, mas a pobreza antigamente era uma pobreza mesmo. era pobreza, pobreza, pobreza mesmo. Eram as favelinhas, eram as casas feitas de lona preta, eram as casas feitas de lata, dormindo no chão, não tinha nada, não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, não tinha fogão a gás, não tinha absolutamente nada. Hoje, graças a Deus, melhorou um pouquinho. Hoje, graças a Deus, melhorou um pouco. Mas, às vezes, esses familiares desencarnavam, desencarnavam, às vezes, em casa, e a família não tinha como fazer o enterro, não tinha como enterrar. Então, o que eles faziam? Eles iam até a casa do Chico. Iam até a casa do Chico, porque tinha que apelar para Chico Xavier. Então, batia lá no portão, alguém atendia, ou, às vezes, era o próprio Chico que atendia, porque, mediunicamente, já sabia do que estava se passando. Porque é interessante falar nisso aqui, não é? É interessante falar nisso aqui, porque o Chico, o estado natural dele era o transe. O Chico, ele vivia em transe. Ele vivia em transe. Quer dizer, o Chico era médio, ele foi médio em tempo integral. Ele foi a mediunidade como uma instituição. Então, a pessoa ia lá bater palmas, seu Chico, minha avó, minha avó faleceu, nós não temos como fazer o enterro. Ele ia lá providenciar, enterrava, pagava o enterro, pagava o enterro, alugava táxi para os familiares acompanharem o enterro, porque não tinha dinheiro, nem para acompanhar o enterro. Então, o Laércio, o Chico tinha essa preocupação em todos os bairros da cidade. Não era só aqui, não era só na Rua Tangará, lá na Vila dos Pássaros, não era só aqui no bairro da Abadia, no Alto Abadia, que era um dos bairros mais pobres, de Uberaba, mas sempre na periferia, com essa preocupação de ir ele mesmo e levar pessoas com ele. Essas pessoas se consolavam, essas pessoas se confortavam e essas pessoas começavam a se mobilizar e, em suas cidades, começavam a realizar trabalhos de assistência. Nós não fazemos uma ideia do que os exemplos de Chico Xavier concorreram para que centenas de instituições assistenciais, melhorando a vida do brasileiro em geral, essas instituições assistenciais nascessem. Milhares, não é, Carlos? Podemos falar em milhares. Até hoje. Isso não para. É através do exemplo de Chico Xavier. Porque o pessoal fala que a reunião do Chico, por exemplo, é onde eu falo da aplicação da mensagem, da doutrina. A pessoa acha que, lá na reunião do Chico, ele se limitava a psicografar a mensagem, entregar a mensagem e depois autografar os livros. Não, era o contato... Era a questão do contato. Era o corpo a corpo. Ali era corpo a corpo. Quando terminava, era corpo a corpo. Era o Chico orientando um, dando uma palavra para o outro, apertando a mão de um, abraçando o outro. Um vinha pedir uma orientação a ele. Chico, estou com vontade de fundar um centro. Chico, estou com vontade de começar um trabalho. Chico, lá na minha cidade, estou querendo fazer isso. E a coisa ia multiplicando. A coisa ia multiplicando. E nessa multiplicação, claro, ele não via nisso só a divulgação do espiritismo. Não era para fazer proselitismo. Não era com essa intenção de se fazer... Porque eu nunca vi o Chico fazer proselitismo. Eu nunca vi o Chico, numa reunião, falar para alguém, você tem que ser espírita. Ou você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. O Chico não falava isso. Mas, ele não falando, a pessoa entendia, compreendia que precisava de abraçar o Evangelho. O negócio de Chico Xavier não era tanto Allan Kardec. O negócio de Chico Xavier era Jesus Cristo. As pessoas que entravam no psiquismo do Chico se sentiam compelidas a fazer alguma coisa também. É verdade. Entravam na sintonia, isso que você está falando. A gente cansou de ver lá as pessoas saíam com ideias na cabeça impressionantes de multiplicar aquilo. É verdade. E voltavam. Olha um caso clássico que a gente sempre cita. A dona Holanda César. Vocês conheceram a dona Holanda César. A mãe do Augusto César. A mãe do Augusto César. A dona Holanda o Augusto desencarnou. Ela ficou enlouquecida, como toda mãe. O filho desencarnou. Ela ficou enlouquecida. O pai ficou sofrendo muito. O senhor Raul ficou sofrendo muito. Todo mundo ficou sofrendo muito. Ela veio parar em Uberaba. Ela demorou para receber a mensagem do Augusto César. Isso foi nos tempos da comunhão. Ela foi uma vez, voltava de São Paulo, depois vinha. Demorou para o Augusto César dar a primeira mensagem. Mas, a partir daí, a dona Holanda se transformou também, através do trabalho do Chico, nas mãos do Chico, num instrumento da espiritualidade. O Natal dela em Uberaba. E não era só isso, Leonardo. Por exemplo, as famílias que ela começou, que ela começou a ser procurada em São Paulo por dezenas e dezenas de famílias que estavam passando por uma situação assim, ela trazia na companhia dela. Era uma caravana, não é? Caravanas. E essas famílias iam lá para o abacateiro, porque o Chico fazia questão de levar esse povo lá para o abacateiro. E ali eles viam a aplicação do espiritismo, como é que o espiritismo se aplicava socialmente. Porque o espiritismo tem esse aspecto social da caridade, que é amor, que envolve o punhar de coisas, não é só o pão. O pão é um mote da coisa, você distribui pão, leite, sopa e tal, e coisa mais profunda, é de renovação íntima, é de transformação, é de espalhar a mensagem do Cristo, do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é da pessoa despertar para o lado espiritual da vida e começar a cultivar outros valores. Esse trabalho que o Chico realizou e que às vezes ele não é assim, não é abordado. Esse trabalho é uma coisa extraordinária. Carlos, deixa eu aproveitar, deixa eu atrapalhar o seu, só um minutinho, só para comentar, que eu fiquei aqui intrigado com a pergunta, que eu não tinha resposta muito bem, fiz a consolidação aqui dos acessos que a gente teve no evento até o momento, as visualizações só pelo YouTube do Vivência. Então, contando o primeiro dia, o programa do Vivência Espírita, com os amigos do Chico Xavier, foram 10.310 visualizações em cada um dos vídeos, em todos os vídeos, painéis que teve do evento até o momento. Isso equivale, mais ou menos, a 10 encontros. É verdade, é verdade. Interessante. E as informações que estão saindo, eu já comentei aqui em casa, se alguém pegasse todas as palestras de domingo para hoje, tem um outro livro sobre Chico Xavier. Sem dúvida. Tem vários episódios que foram contados por diferentes pessoas e falaram, é a primeira vez que estou contando isso, é a primeira vez que estou contando, nós já teríamos um novo livro de caso Chico Xavier com o que foi dito essa semana. Eu só queria comentar, Carlos, que isso que você falou realmente acho transcendental na vida do Chico, porque vamos pegar esse exemplo que você pegou da Dona Yolanda, às vezes, dois ou três ônibus. Então, estamos falando de 100, 120 pessoas desembarcando em Uberaba, pessoas da classe média, paulistana, pessoas com uma boa condição de vida. O Chico levava esse povo no Pássaro Preto e outros locais, ou no exemplo menor. No Langerton. Levava esse povo lá no Langerton, não é, Baceli? Lá é em Peirópolis. E essas pessoas se mobilizavam para ajudar também, mas elas eram fundamentalmente ajudadas. O outro mundo se abria para elas, porque agora elas percebiam, elas entravam no ciclo da vida, não é, Carlos? No sentido da vida, no sentido de ser ajudado e ajudar. É um trabalho de pontes entre duas necessidades. E você sabe que a dor é egoísta, não é? a dor é uma manifestação do egoísmo. A nossa dor pessoal, a minha dor, a minha dor, ainda é uma manifestação do egoísmo. E essas pessoas todas, nós todos, mas essas pessoas todas, que não era só de São Paulo, não era só de São Paulo, era de Goiânia, era... de Niterói, Minas Gerais, Minas Gerais, do Amazonas, do Amazonas, de todos os estados, de todo Pernambuco, de todos os estados, de gente em Uberaba, de todos os estados. Esse pessoal que via, tinha oportunidade de ver uma dor diferente da sua, igual à sua, mas, às vezes, maior do que a sua. Não é? Você veja bem um outro caso extraordinário. Vocês se lembram também da dona Zilda Gunchet-Rossin. Dona Zilda Gunchet-Rossin, autora daquele livro Perda de Entes Queridos. Dois filhos dela, os únicos dois filhos dela desencarnaram num acidente automobilístico, o Diógenes e o Drauzio. Essa senhora ficou louca. veio a Uberaba, ela e o esposo, o senhor Amilcar. Eu cansei de ver essa senhora, esse casal em Uberaba, os únicos dois filhos, um casal de recursos, mas num sofrimento muito grande. Entra aí o aspecto consolador do espiritismo que nós não podemos nos esquecer. Do aspecto, porque o espiritismo é o consolador. Eu costumo dizer, gente, o espiritismo é a doutrina do livro dos espíritos, mas não vamos nos esquecer que é também do evangelho, segundo o espiritismo. Nós não podemos esquecer. Essa senhora, por exemplo, começou a receber mensagens aqui em Uberaba do filho dela, do Diógenes, e às vezes recebia do Drauzio, do Diógenes. Essa senhora publicou um livro, Perda de Entes Queridos, que se transformou num livro best-seller, em louvor da imortalidade da alma. Esse livro alcançou milhares de famílias, milhares de famílias necessitadas e mobilizou centenas e centenas de famílias para o trabalho assistencial, para o trabalho espiritual. Eu, às vezes, reluto muito em falar em trabalho assistencial, porque eu não tenho uma experiência muito boa com essa palavra, com essa palavra assistencial, sabe? Porque, uma vez, eu conversei com uma secretária de assistência social aqui da prefeitura de Uberaba, e eu fui lá conversar com ela uma vez, há muitos anos atrás, sobre uma questão do Lar Espita, Pedro e Paulo, e ela pegou, ela era muito assim, fanática, católica, ela me falou assim, a culpa dos pobres em Uberaba é de Chico Xavier. A culpa dessa pobreza que tem em Uberaba é de Chico Xavier. Quando ela viu, ela tinha falado. Eu peguei e falei, quer dizer que a senhora então é contra os pobres? aí aprontei com ela lá um rolozinho, né? Mas, você vê, esse aspecto, esse aspecto, por exemplo, é pouco comentado na vida de Chico Xavier, que é o aspecto apostólico do Chico apóstolo. Nós temos que falar do Chico médium, nós temos que falar do Chico profeta, de quem enxergava o futuro, de quem via o futuro, de quem falava a respeito do futuro. Nós temos que falar a respeito do Chico apóstolo, porque se misturavam esses Chicos diferentes. do Chico curador, porque bem lembrado... Do Chico amigo. É, do Chico amigo. Do Chico amigo, inclusive dos animais, da natureza, do Chico amigo da natureza. Então, um espírito muito difícil de você definir Chico Xavier. Não tem como. Se você... Você estava começando a falar, fala desse aspecto apostólico do Chico. Esse aspecto apostólico do Chico, o Laércio, apóstolo, não é? Da vivência do Evangelho, do discípulo, do Cristo, do apóstolo, do Cristo, materializado na Terra, não é? Reencarnado. essa vida dele de apóstolo da fé, de apóstolo da caridade, de apóstolo da caridade, e não apenas de intérprete dos espíritos, não é? Mas uma coisa que era do próprio espírito dele. Era ele mesmo. Não era Emmanuel, não. Não era Emmanuel, não era doutor Bezerra, não era André Luiz, porque, na minha opinião, esses espíritos todos ficaram a dever a Chico Xavier. Eles faziam parte de uma falange, com todo respeito a eles, mas Chico era o espírito desta falange do Espírito da Verdade, o espírito que veio realmente para impulsionar a doutrina aqui do Brasil de uma maneira extraordinária, não é? E por que o espiritismo aqui no Brasil? Por isso que nós temos que defender a obra de Chico Xavier. Nós precisamos defender o legado de Chico Xavier, a obra doutrinária, a obra doutrinária, e precisamos defender também a memória de Chico Xavier, porque, segundo o que o Chico falava, segundo o que o Chico profeta falava, talvez o espiritismo, seria muito difícil o espiritismo ir ao mundo, mas, quando o mundo, de certa forma, viesse ao Brasil, encontraria aqui o espiritismo, você entendeu? Encontraria aqui a doutrina espírita ou o cristianismo redivivo, porque nós sabemos hoje que no mundo tem uma cristofobia, não é? Eu acho que eu não estou exagerando em dizer isso, não é? Mas, pelo que eu tenho visto, tenho acompanhado, está aí, realmente, existe uma cristofobia em países da Europa, em alguns outros países, até mesmo nos Estados Unidos, da América do Norte, não é? Tem essa coisa contra o Cristo, não é? Isso é devido a questões da Igreja Católica, problema da Igreja Católica, não é? Mas, interessante que aqui no Brasil, Chico, apóstolo de Jesus Cristo, mostrando Jesus Cristo sem as deturpações, sem as deturpações teológicas, sem as deturpações da ortodoxia, do fundamentalismo, o Cristo, como o Cristo veio ao mundo, a mensagem dele, é o que é o Espiritismo. Volto a repetir, daí a importância de nós defendermos o legado de Chico Xavier, porque eu não tenho dúvida alguma, dentro das fileiras espíritas, nós estamos repletos de inimigos, de adversários, de adversários, de anticristo, como dizia Leopoldo Sirne, como Leopoldo Sirne, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Você escreveu um livro sobre isso? Eu tenho este livro. A gente escreveu um livro sobre isso, um anticristo. É um livro pesadão de mais de 500, 600 páginas, grande, que eu estou devorando aos poucos. mas eu não tenho dúvida alguma, Leonardo, que a gente sabe que essas influências negativas estão em todos os segmentos. Não é só na política, não é só, vamos dizer, na ciência, não é só na ciência, não é só na educação, não é só na educação, não é só na arte. Nós estamos vendo aí agora, por exemplo, por muita manifestação artística, uma coisa meio estranha, considerada arte. Também não estou criticando, porque não sou experto nisto aí. Mas eu não tenho dúvida que nós precisamos defender o legado de Chico Xavier, o seu legado doutrinário, a sua obra, os seus livros, a memória de Chico Xavier, a memória de Chico, os exemplos, porque é a aplicação da doutrina. Por exemplo, quando é que Chico Xavier iria participar, vocês me perdoem aí, às vezes estou até ferindo vocês, quando é que Chico Xavier iria participar de um congresso espírita em que se cobrasse uma taxa lá de 500 reais, mil reais, dividido o cartão de crédito. Quando é que Chico Xavier faria uma coisa dessa? Olha, ele saía aqui em dezembro, aqui em Uberaba, ele ia visitar a colônia dos rancenianos, lá em Goiânia, a colônia Santa Marta. Os nossos livros estão cheios de fotografias. Olha o Chico Apóstolo aí. a colônia dos rancenianos, lá em Santa Marta. Aqui, no dia das mães, ele ia visitar os presos na cadeia, porque diz ele que ali ele encontrava com as mães dos presos, porque as mães dos presos, no dia das mães, ia visitar os filhos presos. Então, ele encontrava com as mães dos filhos presos. Aqui, ele ia visitar os doentes do fogo selvagem. No dia primeiro, ele ia para Pedro Leopoldo lá visitar um lar de idosos, lá um asilo, eu não gosto dessa palavra, você entendeu? Ia visitar lá um albergue, um lar de idosos. Sem que falar que, na véspera de Natal, dia 24, Chico Xavier pegava o pessoal todo, e aquilo que o Laércio estava falando, ia visitar os pobres na periferia. ia de casa em casa, e todo mundo atrás. Então, isso é espiritismo. Já famoso, né, Carlos? Ele já é famoso, ele já é uma pessoa de muita visibilidade. Você conta um caso, eu queria que você contasse para a gente. Isso que você fala é muito interessante, essas diferentes dimensões desse personagem, Chico Xavier. E que tem um outro, né, Carlos? A gente, às vezes, joga muito, não sei se você concorda comigo, a gente joga muito na conta da mediunidade atributos anímicos de Chico Xavier. Então, Chico Xavier lia pensamento e você é vítima. Você é vítima, você narra isso, você é vítima. Aquilo não é aquele caso ótimo que você conta lá com a pomada do Pedro, mas, enfim, aquilo não é um espírito que contou para Chico o que você estava pensando. Aquilo é anímico de Chico Xavier, aquilo é ele que tem essa capacidade. É a capacidade dele mesmo, né? É o que eu costumo dizer quando, às vezes, faço alguma palestra sobre mediunidade, porque se o médio tem a capacidade de captar o pensamento dos desencarnados, futuramente, ele poderá ter a capacidade de captar o pensamento dos encarnados, porque o pensamento é o mesmo dentro da caixa craniana ou fora da caixa craniana. Mas por que os médios não captam, por enquanto, o pensamento dos encarnados? Por que não sabem fazer tipo isso? Porque não sabem nem o que fazer. Você já imaginou? Mas Chico sabia. Por isso que o professor Eculano Vires falava que ele era o homem pisse. Era o homem pisse. e lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, Calderaro, falando sobre mediunidade de maneira maravilhosa, ele dá de entender que médio, na condição de Chico, é o futuro da raça. Então, a gente vê que Chico Xavier... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso ainda vai ser estudado. Não é só espiritualmente, não, mas também perespiritualmente e até biologicamente, porque isso está tudo misturado. Está tudo interligado. Tudo junto e misturado. O futuro da raça. O futuro da raça. Quer dizer, o homem do futuro. E quando eu falo em Chico Xavier, eu me recordo muito de cartas de uma morta, quando Maria João de Deus fala a respeito do Saturnino, que quando as crianças em Saturno ou naquelas dimensões de Saturno chegavam a determinada idade, ouviam naturalmente os irmãos de outras esferas. Ouviam naturalmente, ouvem naturalmente os irmãos de outras esferas. E Chico é assim desde os cinco anos de idade, a gente sabe, antes dos cinco, cinco anos incompletos, ele lidando com a mediunidade de uma maneira adulta, embora fosse criança. Educada e proveitosa. Não é criança que brinca com indinho, não. Não é menino que brinca com espírito de índio, ou espírito de criança que aparece. Não era isso. A gente tem muita notícia, por exemplo, de criança brincando com espírito de índio, não sei o quê, papapá. Não. Chico já dando explicações sobre questões de aborto, com cinco anos de idade, usando palavras que... Termos médicos, termos científicos. Mas eu gostaria de insistir nisso, se vocês me permitem, na importância de nós continuarmos com o encontro, nesse sentido, de defender o legado de Chico Xavier, porque nós estaremos, assim, defendendo o legado de Allan Kardec, o legado da doutrina espírita. Nós estaremos, assim, trabalhando pelo cristianismo redivivo, cristianismo redivivo. É porque Chico certa vez falou assim, olha, eu não acredito que nós, os espíritas, um dia sejamos os tais. Eu não acredito que um dia nós sejamos os tais. Eu acredito que nós estamos caminhando ao lado das demais doutrinas cristãs, para que um dia, lá na frente, nós possamos formar o cristianismo total. Então, a nós, espíritas, na atualidade, embora as nossas imperfeições, as nossas mazelas, o nosso personalismo, a nossa vaidade, a nossa loucura, a nossa perturbação, a nós, espíritas, na atualidade, está confiado um depósito sagrado. Nós temos que manter a doutrina, o espírito do espiritismo, manter a doutrina como a doutrina é, sem inventar moda, sem modismo, sem incorporar práticas estranhas à doutrina. Não há necessidade de se complicar o passe, de se complicar a reunião mediúnica, de se complicar isso, de se complicar aquilo. Chico fazia as coisas de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, porque somente assim também a mensagem da doutrina vai alcançar o povo. Vai alcançar o povo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem citar nomes, mas se fosse para citar, eu citaria, porque eu me recordo. Eu estava, muitos anos atrás, num encontro lá em Poços de Caldas, e eu estava tomando café da manhã, eu estava sozinho numa mesa, e numa mesa próxima, tinha dois companheiros espíritas, dois companheiros espíritas conversando, espíritas conhecidos no Brasil, estavam conversando, e um dialogando com o outro, e eu ouvi quando um disse ao outro que o Emanuel era culpado, Chico Xavier, Emanuel era culpado pelo espiritismo no Brasil, não ter caminhado mais para o lado científico. eu ouvi isso dizer, eu ouvi, eu ouvi, um dizer para o outro, isto, que o Chico era culpado disto, Emanuel era culpado disto, do espiritismo no Brasil, não ter dado, assim, vamos dizer, uma preferência ao seu aspecto científico, e mais ao aspecto religioso. Olha, isso é ignorância dessa pessoa que falou, desse doutor que falou, uma ignorância, porque o espiritismo não é religião, não é uma religião tradicional, em termos tradicionais, o espiritismo não é uma religião, como as demais religiões aí, constituídas, estabelecidas, não é, esse aspecto religioso é um aspecto que transcende, é um aspecto de religiosidade e de espiritualidade, como o próprio Emanuel fala lá no prefácio do livro Nosso Lar, que, na verdade, nós precisamos do espiritismo e do espiritualismo, nós precisamos muito mais de espiritualidade, não é? E é justamente o que Chico Xavier trabalhava, trabalhava pela nossa espiritualidade. Agora, uma outra coisa que eu quero destacar antes de encerrar. Eu tenho visto aí muitas lideranças espíritas, mas lideranças espíritas que escravizam mentes, lideranças espíritas que escravizam mentes, escravizam espíritos, lideranças espíritas encarnadas que sugestionam e continuam exercendo essa sugestão após a desencarnação. Esses espíritos não vão se libertar dessa influência facilmente, não. Isto é uma coisa seríssima. Essa escravização mental que está sendo exercida aí no meio espírita por supostas lideranças espíritas, isto aí é uma coisa terrível. Chico Xavier, ele libertava quem se aproximava dele. Ele não escravizava, ele libertava os espíritos. Ele fazia os espíritos crescerem, os espíritos crescerem, crescerem para si mesmos, desenvolverem as suas condições, a sua potencialidade, dar um sentido à reencarnação, uma finalidade à reencarnação. E eu tenho visto aí muitas lideranças espíritas submetendo pessoas, escravizando pessoas, mandando nos centros espíritas. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Mandar no funcionamento dos centros espíritas, prestar obediência. Chico Xavier, uma vez, falou assim, olha, o espiritismo é uma doutrina livre, nasceu livre, precisa continuar livre. Se um dia eu tiver que prestar obediência a alguém no espiritismo, ou a qualquer órgão no espiritismo, eu deixo de ser espírita e vou tentar ser cristão. Beleza. Olha o que é que ele falou. Eu deixo de ser espírita e vou tentar ser cristão. O mesmo digo eu. Se eu tiver que prestar obediência, beijar a anel de alguém, beijar a mão de alguém, do Chico Xavier eu beijo o pé. Do Chico Xavier... O pé e as pegadas. O pé e as pegadas. Eu beijo os pés, os pés inchados dele, Leonardo. O seu pai e a sua mãe viram me contar lá na minha casa, para mim e para a Márcia, os sinais dos estigmas nos pés. Nós vimos o pai e o Leopoldo. Mas ele mostrou para a sua mãe e para o seu pai, não sei se foi em Pedro Leopoldo, mas acho que em Uberaba também, não sei onde. Eu vi em Pedro Leopoldo. Eu e o papai vimos lá. Os pés dele inchados, duas bolas que não cabiam no sapato. Ele usava o sapato como chinelo e no peito dos dois pés, no peito dos dois pés, os estigmas. Ele falando assim, não sei como foi me aparecer isso. Ele contou, Baceli. Ele começou a imaginar um dia os pés de Jesus. Por onde os pés tinham caminhado. e ele foi descrevendo aquela poesia dele, na areia, andando sobre as águas. E, no fim, ele imaginou os pés recebendo os cravos. Aí ele parou. Era um sapato um pouco mais largo. Ele, com o pé, tirou o sapato, tirou a meia e mostrou a cicatriz. e falou assim, estão nos dois pés. Aí pediu o silêncio, fez assim com o dedinho. Isso foi em Peleopoldo. E eu fiquei impactado com isso. Olha, eu não vi o fenômeno. Ele não nos mostrou. Porque certamente achou que... Nós éramos muito jovens. Mas o seu pai e a sua mãe, que sempre iam na nossa casa, naquele dia, naquela semana, eles nos contaram emocionados e chorando o que eles tinham visto, que o Chico tinha mostrado a eles, porque o Chico... Liberava também. O Chico tinha uma grande estima e consideração pelo seu pai e pela sua mãe. É desnecessário falar isso, como por vocês. Como por vocês todos. Mas, então, nós precisamos defender esse legado de Chico Xavier. Custe-nos o que custar. Custe-nos o que custar. A crítica que custar. A humilhação que custar. A dificuldade que custar. O esforço que custar. A intolerância que custar. O isolamento que custar. Porque você sabe que isso provoca certo isolamento. Vocês sabem daquela história da cachorrinha que era amiga do Chico e que um louco botou fogo nela? Isso. O Chico tinha falado para ela, você vai ver quanto custa ser amiga de Chico Xavier. É verdade. A gente sabe quanto custou aos cristãos ser amigo de Jesus. A gente sabe o que custou a eles. Ser amigo de Jesus Cristo. Custou o quê? Fogueira, circo, cruz. não é? Então, nós precisamos defender esse legado porque nós estamos trabalhando para o futuro. O espiritismo vai ter muita dificuldade para ir ao mundo. O espiritismo não vai ao mundo. Ele não irá ao mundo. Vai ser muito difícil nessa tal, nesse contexto que nós estamos. Nos próximos, nas próximas décadas, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil devido aos estragos que a religião provocou. Mas o mundo vai vir ao Brasil de certa forma. Vai vir ao Brasil por outros interesses. E aqui encontrará a doutrina como ela precisa de se apresentar aos homens. Ela não se apresentaria assim aos homens se ela tivesse continuado na França. Porque vocês sabem muito bem que quando Allan Kardec publicou o Evangelho Segundo o Espiritismo, alguns espíritas queriam matar ele. E ele foi avisado disso. Vocês sabem muito bem quando ele publicou, escreveu escondido o livro, escreveu o livro escondido, quando ele publicou o livro, até irmão José conta isso no livro Nos Céus da Galha, não é? Eles queriam, eles queriam, eles traíram Kardec, que ele começou a sofrer traições, ataques, de tudo quanto é lado, de tudo quanto é forma. Então, o tempo, eu sei que o tempo está esgotado. Não, 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 Baccelli, segura aí que nós temos um pouquinho de tempo. Eu queria, o que eu queria agora, primeiro, assim, tirar o chapéu para o que você falou, esse caráter libertário da doutrina espírita, de libertar as mentes. O Espiritismo é a religião do futuro, não é, Carlos? Eu sempre digo isso. O Espiritismo não é uma religião, ele joga o cristianismo para o futuro, ele não nos remete ao passado do cristianismo, claro que, excetuando os primeiros cristãos, que é aquela nossa grande referência, mas ele coloca o cristianismo para o futuro. E eu, assim, assino, não é que você precisa da minha assinatura, mas eu assino embaixo desse caráter libertário, libertador de consciência que a doutrina espírita deve ter. E eu queria passar, ver se o Eduardo e o Cristiano estão aí conosco na nossa sala, se eles querem fazer algum comentário, alguma pergunta para o Carlos, para eles ficarem à vontade. Me ajudem aí. Eu estava pegando o gancho do que o Baceli estava comentando antes, especialmente, eu acho que essa observação que ele fez após o desencarno do Chico, eu queria que ele desse essa percepção, dessa transformação da doutrina espírita que ele percebeu, dessa mudança brusca da doutrina espírita após o desencarno do Chico. E uma mensagem aos jovens espíritas, que são o futuro, que vão manter o nome do Chico, a forma de conduzir a doutrina espírita para que a determinação que a gente percebeu na doutrina espírita seja retirada, seja realmente que nós possamos retornar àquelas décadas de ouro da doutrina espírita, sendo o Chico, então esse representante do Cristo aqui encarnado. E mais uma perguntinha para completar, que todos os palestrantes dessa semana contaram algo inédito para nós. Então o Baceli vai ter que puxar alguma coisa da memória aí, que ele não contou para ninguém, mas ele pode contar para nós e a gente promete não espalhar. Não, mas olha, as coisas do Chico, embora antigas, são sempre inéditas. São sempre inéditas. É como certa vez um amigo perguntou para ele, Chico, qual é a novidade? E ele respondeu, a novidade é o evangelho. Teve uma amiga, tinha um amigo aqui em Uberaba, já desencarnou, e ele era muito espontâneo, e um dia ele chegou perto do Chico, lá na comunhão espírita e cristã, e perguntou, Chico, qual é a novidade? O Chico sabe, a novidade é o evangelho. Boa demais, boa demais essa. Mas, falando aí ao Eduardo, olha, Eduardo, eu acho que nós precisamos trabalhar, o movimento espírita precisa trabalhar, se as federações querem fazer alguma coisa, e se os órgãos de unificação querem fazer alguma coisa, nós deveríamos trabalhar para voltar a incentivar a evangelização da criança nos centros espíritas, e para também voltar a criar as mocidades nos centros espíritas. Eu devo muito ao meu período de mocidade espírita, na mocidade da casa espírita Bittencourt-Sampaio, e hoje eu tenho percebido o seguinte, que até nisso o espiritismo elitizou, até nisso elitizou, a gente está fazendo um espiritismo só para gente grande, nós não estamos fazendo mais um espiritismo para crianças, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, nós não estamos fazendo mais um espiritismo para a mocidade, para os jovens estudarem a doutrina espírita, é claro que nós hoje precisamos de incrementar esse estudo nas mocidades espíritas, não é? Nós não podemos querer imaginar que os jovens hoje possam se reunir em volta de uma mesa, abrir o livro dos espíritos e o livro dos médios e ficar ali estudando o livro dos espíritos e o livro dos médios, mas, olha, existe uma forma muito atraente de se estudar o espiritismo, pegar os temas atuais e estudá-los à luz da doutrina espírita. Nós temos uma riqueza imensa, não é? Pegarmos os assuntos da atualidade, da atualidade, não é? Está aí essa questão do racismo, essa questão da sexualidade, essas questões, as questões da ciência, do avanço da ciência, no campo da genética, não é? No campo biológico, essas questões de ordem transcendente, a violência no mundo, não é? A ambição, o partidarismo, às vezes, até político, estudar esses assuntos todos à luz da doutrina espírita, porque o espiritismo pode nos trazer respostas e nos traz respostas para isso tudo. E é uma maneira de se tornar o assunto atraente para o jovem espírita na casa espírita. Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo, fazer um apelo, um apelo até mesmo aos órgãos de unificação, com os quais eu não costumo me dar muito bem, mas eu gostaria de fazer um apelo um apelo a eles, fazer um apelo a eles, assim, eles prestariam um grande serviço à doutrina, até se redimiriam, sabe? Eu acho que eles até se redimiriam se eles procurassem incentivar nas casas espíritas voltar a esse movimento de mocidade, movimento de evangelização da criança e da mocidade espírita. Eu acho que no espiritismo nós estamos tendo muita mediunidade. Eu acho que nós precisamos, assim, um pouco menos de mediunidade e um pouco mais de fraternidade, de mocidade, um pouco mais de caridade mesmo. Nós estamos tendo, assim, hoje está tendo uma preocupação muito grande com mediunidade. Como diz o doutor Olilon Fernandes, a mediunidade é o calcanhar de Aquiles do espiritismo. A gente precisa tomar muito cuidado. E outro apelo, respondendo o Eduardo, que fez um punhado de perguntas, não é Eduardo, respondendo o Eduardo, nós, espíritas, nós, espíritas, não nos afastarmos dos centros espíritas. Não deixarmos de dar a nossa colaboração aos centros espíritas. Entendermos que o centro espírita é o nosso posto avançado de trabalho. É o nosso posto avançado de trabalho, é a nossa trincheira de resistência. O centro espírita necessita dos companheiros que possam realizar um estudo, que possam realizar uma palestra. Eu não digo uma palestra com eloquência, não, porque nós também já estamos passando esse tempo, dessa moda. Estudar o espiritismo, estudar as obras de Allan Kardec, estudar as obras de Chico Xavier, estudar Emmanuel, estudar André Luiz, não é? Porque, sem dúvida alguma, a obra mediúnica de Chico Xavier é a obra que atualiza a doutrina e complementa a doutrina. Eu não me esqueço nunca de uma cientista, de uma resposta que ela deu certa vez, ela estava sendo entrevistada por um espírita e o espírita perguntou para ela sobre a reencarnação e ela é a reencarnacionista, mas aí perguntou para ela sobre Allan Kardec, se vejam bem, ela é a reencarnacionista, mas não queria muita coisa com Allan Kardec, não. Então, ele perguntou sobre Allan Kardec, ela diz assim, olha, para mim, a obra de Allan Kardec, ela respondeu com respeito, ela disse assim, para mim, é uma doutrina do século XIX. Uma resposta que me fez pensar muito, me fez pensar muito. o espiritismo não pode continuar sendo, não podia, né, continuar sendo uma doutrina do século XIX, não é? Por isso é que veio Chico Xavier, que trouxe a doutrina para o século XX e projetou a doutrina para o século XXI, de modo que nós temos hoje uma doutrina atual e nós não temos medo de discutir nenhum assunto, nenhuma questão de estudar nenhum assunto, nós não temos medo de tratar, não é? Então, Eduardo, não sei se eu respondi tudo o que você perguntou, não é? Mas é isto. Eu acho que nós temos que continuar nos esforçando, fazendo de nossa parte, esse encontro, esse décimo terceiro encontro, é um trabalho que está sendo feito, um trabalho muito importante que está sendo feito e deve continuar sendo feito. Outra coisa, esses encontros regionais que precisam se multiplicar, não é? Vamos ver se nós conseguimos fazer com que esses encontros regionais se multipliquem, se multipliquem. Vocês vejam bem que nós estamos enfrentando o movimento organizado. O movimento organizado é contra. O movimento organizado não apoia, não apoia, ele é contra. Não é? O movimento organizado. Nós estamos lutando contra muita coisa, mas o essencial é que a gente permaneça unido, sem personalismo, sem vaidade e levando adiante essa bandeira. Carlos, eu tenho dito aqui durante essa semana, conversei com o Cristiano, Eduardo, nós aqui da nossa casa também, mas tem também expressado para um público maior, não sei se vocês concordam, sei que você concorda, melhor dizendo, o encontro de amigos de Chico Xavier, amigo de Chico Xavier não é quem conheceu Chico Xavier, o encontro de amigos de Chico Xavier quer incluir os novos amigos que são aqueles que estudam a doutrina e que pautam as suas ações na vida e na obra e na vida de Chico Xavier, procuram, procuram imitar o Chico no melhor sentido do termo, esses são os amigos do Chico, os amigos do Chico são aqueles que seguem a sua referência. Foi por isso que foi sugerido uma nova denominação para o encontro, encontro nacional dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra e sua obra Espírita Cristã, porque o objetivo é fazer com que a mensagem também não fique só entre nós, não só com aqueles que conheceram Chico Xavier, mas não também só entre nós espíritas, mas com os amigos de Jesus Cristo, com os cristãos, com os cristãos em geral, não é? Porque, vejamos bem, Emmanuel, Emmanuel, na verdade, ele escreveu para os cristãos em geral. Quando nós pegamos a obra de Emmanuel, não é? A dita obra séria evangélica de Emmanuel, Emmanuel não está escrevendo para os espíritas. O quinto evangelista, segundo você colocou, não é? O quinto evangelista, ele está escrevendo, ele está escrevendo para os cristãos. É rara a página de Emmanuel naquelas coleções lá, em que ele faz um comentário específico sobre mediunidade, mas é um comentário para aqueles que querem estudar o Novo Testamento, se aprofundar no Evangelho, conhecer melhor Jesus Cristo, não é? É claro, temos livros de Emmanuel que tratam de temas doutrinários, como é o caso do Consolador, Roteiro, Religião dos Espíritos e outras obras. Isso aí. Ô, Cristiano, nós não te ouvimos ainda. Pois é. Opa! Estão me ouvindo, né? Estamos. Boa tarde a todos. Enfim, seriam muitas perguntas. Temos vontade de alucinar por trabalhar algum tempo com os jovens. Você, Leandro? Está cortando. Cris. Está cortando um pouco, Cristiano. Tenta ver se está no Wi-Fi correto aí. Ou na rede. Só. Baceli, Cristiano, acerta aí. Deixa eu falar aqui. A forma como se apresenta o Espiritismo, especificamente Chico Xavier aos jovens, é fundamental para despertar esse interesse. É. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Nós lançamos aqui há três anos atrás a proposta de estudar e a vida continua com os jovens. Houve alguma resistência aqui no Jeff. Mas aqui a gente não conversa muito, não. A gente impõe. insistimos. E a pessoa, três semanas depois que havia começado, a pessoa que criticou me chamou e pediu desculpa. Porque aumentou e muito a frequência na mocidade. Porque o livro e a vida continua. Tem namoro, tem traição, tem tudo isso que o jovem vivencia hoje. E o enfoque das consequências com o enfoque doutrinário. E, em seguida, eles propuseram A Caminho da Luz. e mais ainda, eles, estou falando jovens de 18, 17, 18 a 25 anos, eles quiseram fazer um estudo. Não só queriam ouvir, queriam participar fazendo um estudo da mocidade do livro A Caminho da Luz. Então, foi fantástico isso. Houve um interrompido por causa da pandemia, mas houve um aprendizado muito grande por parte dos jovens, um interesse muito grande. Eles estão sendo apresentados a um Chico Xavier, a uma doutrina espírita sem dogmas. E esses jovens, eles são muito inteligentes, são muito dedicados ao que querem, têm que ser convencidos. E aí, o exemplo que convence, acima de tudo, o exemplo do Chico é fundamental para convertê-los à ideia espírita. É isso aí. Muito bacana. É isso aí. Cristiano, quer voltar? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Show de bola. Baceli, ontem nós tivemos um programa com o John e o Geraldinho voltado para os jovens. Eu falei isso aqui e agora você de outra forma complementa, que é a questão, por exemplo, da linguagem de Kardec do século XIX, traduzido para o português as melhores traduções dos anos 40, se eu não me engano, as traduções mais clássicas, pelo menos. Então, muitos jovens não compreendem o que está escrito nos livros de Kardec. a linguagem se transformou. Talvez seria de todos nós que ainda podemos pensar nisso, traduções em linguagem coloquial, o que não significa alterar o original de Kardec, mas sim trazer para o século XXI, para 2020, uma linguagem que os jovens compreendam sem precisar tanto de ajuda. Até para fazer a prece, se a gente for pensar para um jovem hoje, ele não consegue entender o que está escrito na prece dos espíritas, na coletânea de preces espíritas que tem no Evangelho. Então, é uma sugestão. Eu sei por que, eu estou falando isso porque você tem muita influência, fala bastante, e vocês têm condições de avaliar se isso tem algum cabimento ou não. Eu acho assim, eu não vejo o cristiano nas traduções, por exemplo, eu uso muito a tradução do Belon Ribeiro e do Herculano Pires. São as traduções de minha preferência, estou sempre com elas. Eu não vejo assim, nenhuma dificuldade no aspecto da linguagem. O que eu estou vendo é que o jovem vem se distanciando da leitura em geral. Ele se distancia um pouco, está distanciando um pouco da leitura em geral. Essa cultura agora do celular, do notebook, da informática, é essa nova cultura. Mas eu penso que nós, podemos traduzir isso através das nossas palavras, das nossas exposições, das nossas palestras, não é? E dos novos livros que nós também podemos escrever, não é? Porque nós não podemos também ficar esperando que os espíritos escrevam tudo. O espírita é assim, ele fica esperando que os espíritos escrevam tudo. por exemplo, você pode escrever um livro numa linguagem moderna, não é? O Eduardo pode escrever um livro numa linguagem moderna, sem necessitar de atribuir essa escrita a, vamos dizer, mediúnico, tudo é. Se alguém perguntar assim, eu sou médium, a coisa mais notória, a mais clara do mundo é que todo mundo é médium. Nem que seja a partir da obsessão, mas é médium. Nem que seja por conta da perturbação, mas é médium. Então, vejamos bem, é um convite para nós e um convite para os autores encarnados, nós temos aí a referência, nós temos a referência, nós temos aí os livros clássicos, não é? Nós temos aí Kardec, temos Denis, nós temos aí Bozano, nós temos Delany e temos muita gente, temos os clássicos aqui no Brasil, autores encarnados, clássicos, nós tivemos, temos os clássicos, Ivone Pereira, porque a obra de Chico Xavier não é uma obra subsidiária. eu considero a obra de Chico Xavier a obra da codificação, um desdobrar da codificação, não é obra subsidiária, não é? Mas nós temos esse ponto de referência, é um ponto de referência doutrinária, um ponto de referência doutrinária, por exemplo, quantos livros foram escritos a partir do Novo Testamento? e são escritos, tendo o Novo Testamento como base, como referência, não é? Quantos livros não foram escritos a partir de certos clássicos da literatura mundial, não é? filosofia, quantos livros estão sendo escritos, não é? Agora eu acho que está na hora de nós também encarnados, darmos a nossa colaboração, não é? Por exemplo, você, jovem, estudioso da doutrina, você pode, conhece a linguagem do jovem, a mais moderna, não é? Eu acho que os livros são imexíveis, os clássicos são imexíveis, aí, mexer agora aí nos livros, aí está essa bagunça, está essa bagunça aí nesse crime que foi perpetrado, que é um verdadeiro crime, perpretado, não é? Então, eu acho assim, os clássicos são imexíveis, nós não podemos fazer isto, vamos respeitar o estilo, o estilo próprio, o conteúdo, as palavras, a elegância, você veja bem, Emmanuel, o padre Emmanuel da Nóvia, foi o primeiro escritor do Brasil, você veja o compromisso de Emmanuel com a cultura do Brasil, criando espírito para o gigante, como ele dizia, nós precisamos de criar espírito para o gigante, mas eu acho que agora é o momento dos autores encarnados trazerem esses assuntos, estudarem esses assuntos, mas com base, não opinião, quer dizer, pode até opinar pessoalmente, porque nós somos todos livres, mas vamos ver lá o que os espíritos falaram com Kardec, o que os espíritos falaram através de Chico Xavier, através de Ivone Pereira, como o Leonardo aí lembrou, que é uma média extraordinária, e outros autores encarnados, como o doutor Carlos Embaçaí, que é um autor também clássico, Deolindo Amorim, Herculano Pires em algumas de suas obras, em algumas de suas obras, não em todas as suas obras, porque na hora do testemunho foi um desastre que ele provocou, que ele escreveu. Ô, Carlos, eu vou ser... Ô, Cristiano, conta para o Baceli que você tem um livro. Eu ia falar, eu ia passar a bola para ti, mas a gente tem o Jesus com a gente, que foi publicado aqui pela Federação dos Grandes do Sul, que é tentar aproximar um pouquinho o jovem desse caminho, de trilhar com Jesus, falando... Olha que beleza, eu não sabia que você... Olha que título bonito, Jesus com a gente, e que Deus te ajude, que Deus te ajude para que a literatura de um autor encarnado não te suba a cabeça como a literatura de muito médio. Não tem subido a cabeça de muito médio. É pior que a dona Rússia a gente só executou. Eu tenho muita preocupação em mudança nesses livros. Eu tenho uma experiência de 47 anos com mocidade, ininterrupto, tanto mocidade de comunidade carente, que eu rezo até hoje, como mocidade de filhos de pais espíritas, que eu também realizo até hoje. É a tarefa que eu mais gosto. E eu acho, eu concordo muito com o Bacélio, que é falta de hábito. A hora que você começa a colocar o rio dos médios, rio dos espíritos, o evangelho na mão desses jovens e interpretar com eles, você aguça a curiosidade. O jovem hoje está muito mal preparado em alguns aspectos. Está muito bem preparado em outros aspectos. Então, eu aqui na mocidade, eu peço que eles consultem muito o celular. Entra para mim aí no YouTube, vê o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Porque é o argumento que eu tenho para traí-los para cá. Mas a literatura chamada clássica não pode se mudar. Lançou agora a Bacélio Sábia em outubro uma edição nova do livro dos espíritos por quatro médios novos. Lançaram agora em outubro. E uma situação complicadíssima. Complicadíssima. Ruim. Uma obra ruim, né, Leonardo? Claramente, uma obra ruim. E não é o primeiro, né, Leonardo? Já tivemos outros também. Outros. Porque, na realidade, estão falando de Kardec com Jesus. Qualquer coisa que se inscrever vai ser abaixo disso. Chico Xavier com Jesus. Quando qualquer coisa que se inscrever, é muito difícil não entrar o personalismo. O que nós temos que fazer, o que eu vejo aqui, é aguçar a curiosidade do jovem para entender, Kardec. E hoje, na nossa casa, nós temos, eu posso dizer, duas ou três dezenas de jovens que tiveram todo o período da evangelização na casa e que hoje estão casados. Tem filhos que frequentam aqui. Jovens que vieram, entraram crianças aqui. A casa tem 32 anos. E hoje fazem estudos espíritas, não só aqui, mas em outras casas em Niterói. Porque nós passamos para eles um espiritismo sério. Que no momento da dor, da dificuldade, e todos nós vamos ter, eles vão buscar as casas sérias. Eles vão buscar os ensinamentos sérios que consolam. E as palavras de Jesus, porque se a gente tem que atualizar Kardec, vai ter também que atualizar Jesus. Não, não, não. Eu vou te... A palavra de Jesus são palavras... Cristiano, Cristiano, você tem direito a explicar, que eu sei bem qual é a tua ideia, mas vamos passar desse assunto, mas fala aí, explica aí. Eu só gostaria de falar uma coisa, de falar uma coisa, não posso me esquecer, é o seguinte, as famílias espíritas estão falhando. Estão. O problema central da evangelização e da mocidade é o culto do evangelho no lar. Exatamente isso. Esse é o problema central. As famílias espíritas não estão realizando o culto do evangelho no lar. E não estão realizando com a participação das crianças e dos jovens. Muitos estão indo aos centros espíritas só para tomar o passe e vão embora. Não levam as crianças nem para o passe e nem nada. Então, começa aí essa questão do culto do evangelho no lar. Agora, outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu tenho visto muito autor encarnado que, de repente, abandona a própria autoria, a autoria, inclusive, para ser médium. Não façam isto. Não façam isto. aqueles que abandonam a autoria, a autoria, a sua própria autoria, como autor encarnado, para ser médium, psicógrafo, está procurando destaque, está querendo uma coisa diferente. Não há necessidade disso. O autor encarnado, inspirado pelos espíritos, porque nós todos somos inspirados, ele pode escrever obras extraordinárias. não vamos nos esquecer nunca que o maior médium da codificação foi Allan Kardec. E ele não tinha uma mediunidade, vamos dizer assim, específica. Nele, todas as faculdades se manifestavam através da intuição, não é? A intuição extraordinária que ele possuía e que ele tinha. Não é? Então, é o que eu penso, é o culto do evangelho no lar. Nós também precisamos de voltar a insistir. Eu me lembro, todas as vezes que eu ia à casa lá do Lineu, da Eleni, lá dos meninos lá, todo dia tinha o culto. Fazia o culto todo dia, não era uma vez por semana. Ninguém saía de casa sem antes rezar. Ninguém saía de casa sem antes ler alguma página, meditar um pouquinho sobre aquela parna e fazer uma prece. Eu acho que é isso também que nós estamos precisando no espiritismo. E outra coisa, vai colocando na lista, tem outra coisa. Espírita, está esquecendo de rezar. Acha que não precisa de rezar. O espírita está ficando muito crítico, está ficando muito racional. Ele está ficando muita razão e pouco sentimento. Ele está funcionando muito aqui e funcionando pouco aqui. Então, eu acho que não pode também. A gente tem que equilibrar as coisas. A cabeça é fé raciocinada? É, fé raciocinada. Mas, por exemplo, você pega um León Denis lá, é fé raciocinada pura. Mas é escrito com a poesia, é escrito com um sentimento que você não encontra quase em nenhum outro autor. Eu vou querer te fazer uma pergunta sobre isso. Fala, Cristiano, por favor. Não, eu só queria, Léo, eu não estou querendo atualizar Jesus, até porque eu estou querendo dizer que a gente não pode ler Jesus em aramaico, nem em grego, nem em latim. A gente está lendo Jesus em português. Só que o português vai se transformando. Então, o que eu estava sugerindo, como a FEAL fez agora com a primeira edição da Gênese, uma tradução nova da Gênese, porque, ao que tudo indica, houveram adulterações também na Gênese. Então, é nesse sentido de a gente ter uma linguagem com uma ortografia mais a ver com a nossa época. A correção ortográfica é uma coisa. A atualização da linguagem, do estilo, é outra. Tanto que a FEAL está tendo dificuldade, teve no início, principalmente, em encontrar uma tradução dos arquivos de Kardec, porque queria, e com certeza ela está certa, em fazer uma tradução do francês da época. Ela teve dificuldade, está tendo dificuldade de encontrar tradutores que consigam captar a ideia da França da época. A linguagem da época. Era nesse sentido que eu me referia, só para ficar claro. Eu quero deixar duas perguntas e sair para deixar para o Laércio ali. Quando você esteve aqui em 2017, Baceli, a gente chegou a conversar algumas vezes e nós estávamos envolvidos aqui no encontro regional dos amigos do Chico e eu tive dois sonhos que você apareceu no meu sonho. Deve ser uma obsessão. Está rezando pouco, está rezando pouco. Num deles dizia assim, Laércio tem que substituir Baceli. E aquilo, contei para o Laércio, contei para os amigos, sonhei com isso, o que isso quer dizer? Não sabia, jamais ia te falar. Acho que depois do restaurante eu acabei te contando. Aí depois eu tive um outro sonho em que eu estava em um centro espírita em Tramandaí, que é uma cidade a 100 quilômetros daqui, cruzava o pátio do centro espírita e uma voz fala no alto assim, substituir Baceli a ser historiador de Chico Xavier. Será que o Bolaércio tem essa missão, Baceli? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho que era para me substituir, Laércio, para mim não criar problema com a federação do Fundo. O Baceli, nós precisamos desses problemas, desse tipo de oxigenação das nossas instituições, elas são necessárias e alguém tem que se ligar ao balão de oxigênio. E graças a Deus, uma das coisas que eu aprendi com Chico Xavier não devo nada a ninguém, a não ser muita obrigação, muito carinho, e falo o que penso. Então, isso é bom. É bom não ter isso. Agora, eu queria voltar, porque também a gente tem que ir terminando, e infelizmente, porque esse papo é bom e a gente, quando começa a falar do Chico, a gente fica nesse desejo de não terminar. Mas o Eduardo falou de algum caso inédito. e aí eu tenho um que eu ouvi teu que eu acho que não está em livro. Um caso que é ligado ao tema que a gente escolheu para esse 13º encontro, que é Chico Xavier e a caridade. Se estiver em um livro, você me corrija, eu acho que não está, mas eu já ouvi você contando. Um caso que, para mim, diz assim, a respeito da grandeza de Chico Xavier, porque a grandeza de Chico Xavier se expressava, bom, você, muito felizmente, eu considero, chama ele da maior antena mediúnica de todos os tempos. E você também me ensinou, foi você que me ensinou, Carlos, eu uso muito isso quando tenho algum convite a falar do Chico, aquela pergunta que fizeram a você, o que mais te impressiona em Chico Xavier? Isso há bastante décadas já e você respondeu, o que mais me impressiona em Chico Xavier é o homem Chico Xavier. Alguém queria saber se era ele volitando, se era ele recebendo mensagem mediúnica no outro plano, qual era o fenômeno mais impressionante e você respondeu que era o homem Chico Xavier. Isso eu tenho comigo, me marcou essa tua resposta para mim muito sucinta e precisa. Mas o que eu queria que você contasse é um caso que você, às quartas-feiras, você e Márcia, e aqui nós deixamos o nosso abraço afetuoso, a Márcia, que saudade de ouvi-la falando sobre o Evangelho e sobre as histórias do Cristo nas reuniões do Grupo Espírita da Preça. E você e a Márcia iam lá nas quartas-feiras, se eu não me engano, tinha um encontro semanal com o Chico. E, num encontro desse, você e o Chico estavam preparando enxovalzinho para os pobres. E aí você ficou vendo ele preparar esse enxoval e, no final, bom, você conta o caso, como é que é o carinho dele preparando aqueles enxovais e que eu acho que você não contou isso em livro nenhum, não sei. É, eu vou contar um caso ligado ao enxoval que eu achei fantástico. O Chico, realmente, ele fazia questão, ele fazia questão. Eu não sei como é que ele conseguia multiplicar o talento do tempo, como é que ele encontrava tempo para fazer tudo o que ele fazia. O Chico, às vezes, chegava na casa dele e ele... ele comprava nas lojas, às vezes ele ia nas lojas pessoalmente, comprava, às vezes ele ganhava pagãzinha, palitozinho, fralda, babadozinho, mamadeira, biquinho, tal e coisa, e preparava aquele enxoval com todo o carinho, embrulhava aquilo num papel salofane, ficava transparente, perfumava, perfumava, colocava a mão, passava a mão. Eu não sei se aquele perfume era dele ou se era dos Espíritos, eu não sei. Perfumava aquilo. E uma vez houve um fato interessante. Uma vizinha da casa dele, uma moça, morando ao lado da casa do Chico, duas casas para lá, uma jovem, ela ficou grávida. Ela ficou grávida, fora do casamento, ficou grávida, e naquela época era uma coisa muito assim e tal, e o pai ficou uma fera e expulsou-a de casa, expulsou-a de casa, a mãe querendo, defendendo a filha, aquela coisa toda, e o Chico ficou sabendo do ocorrido, não é? Que estava uma briga muito grande lá, porque a moça estava grávida e parece que o rapaz não queria casar, aquela coisa toda, não é? O que o Chico fez? O Chico prepara um chovalzinho para o bebê, para o bebê, e era um chovalzinho bacana, viu? Era um chovalzinho que tinha todas as peças, tinha mantinha, tinha manta, tinha manta, tinha cobertorzinho, e ele sempre acertava o sexo do neném. Muito antes da ultra, muito antes da ultra. Levava, às vezes, cor de rosa, às vezes, levava azul, sempre acertava. Ele sabia, ele sabia. O certo é que a casa lá estava em pé de guerra. De repente, numa noite, saiu o Chico da casa dele, a pé, com um chovalzinho debaixo do braço, bate na porta da casa, a senhora vem abrir, tem aquela surpresa, a visita do Chico, o pai lá dentro, a menina lá dentro, já tinha sido colocada para fora, a barriguinha crescendo, aquela coisa, aquela coisa. Aí, eu vim cá fazer uma visita. Aí, ele entra, ele entra, senta-se, começa a conversar, e fala assim, pois é, eu vim cá para trazer um presente para a nossa menina, porque ela está esperando alguém que é muito importante para nós, alguém que é muito importante para a nossa família, alguém que vem trazer muito amor, e vai, e fala, e fala, e fala. E, no final, ele presenteia a menina com um chovalzinho. doutrinou todo mundo. Doutrinou todo mundo. E acabou, acabou com a briga, a jovem teve o neném dela, teve no clima de paz, e era assim que Chico, esses casos, o Cristiano e Eduardo, esses casos eram constantes, isso era diariamente. Agora, se você me perguntar onde é que o Chico arranjava tempo para isso, eu não sei dizer a você. Eu me lembro de uma vez, eu sei que o tempo está assim, mas eu me lembro de uma vez, pode continuar, pode falar. O guarda, o policial que tomava a conta do Chico, o Chico gostava sempre de descer lá no centro da cidade, ele ia na livraria, ia na livraria e na banca de revistas, ali ele comprava tudo quanto é jornal, comprava revista, depois ele ia na livraria católica, ele era muito amigo das freiras, muito amigo das irmãs, comprava livros das irmãs, conversava com elas, elas adoravam o Chico, o bispo não, mas elas adoravam o Chico, e o Chico voltava sempre para casa, uma pilha de livro assim, e aquele guarda foi ficando intrigado com aquilo, porque não via o Chico lendo aqueles livros. O Chico chegava lá, colocava em cima de uma mesa, colocava num lugar lá qualquer, aí um dia o guarda, o aparecido, o aparecido perguntou para ele... É o Cido, Cido. É o Cido. Ô, Chico, eu vejo o senhor comprar tantos livros, o senhor gasta tanto dinheiro, compra tanta coisa, mas o senhor não lê nada. O que é que o senhor compra tanta coisa? O senhor não lê nada. Aí diz que o Chico riu, pegou um livro assim, que estava perto, pegou um livro assim, que estava mais perto dele, falou assim, Cido, eu vou te contar uma coisa, mas eu não sei o que é isso. Eu vou te contar uma coisa, meu filho. Eu não preciso ler. Eu pego o livro e faço assim, eu já sei. o que é que tem. Então, Cristiano, eu vou te contar. É por isso que a gente fica encantado com o Chico Xavier e fala tanto em Chico Xavier, porque eu não conheci nunca um homem igual a ele e não tenho esperança de conhecer neste resto de encarnação e nem nas próximas. Emmanuel vai ter que ser muito bom para ser igual a ele. vai ter que evoluir muito. Baccelli, será que Chico, uma pergunta sobre isso, do livro. Chico, já que ele fazia assim, lia, por que ele não podia fazer isso na livraria e não comprar o livro? E ele ainda comprava o livro. Comprava. Não é? Porque o Chico era muito honesto. Ele, às vezes, ia no mercadinho, ele passava no mercadinho de varejão para comprar. ele fazia a compra, às vezes, para a casa dele, viu? Comprava lá chuchu, abobrinha, comprava chuchu, abobrinha, comprava batatinha, comprava uma fruta. Diz que uma vez ele estava comprando tomate. Vocês sabem que tomate, né, Léa? Se você que entende disso, estraga fácil, né? Tomate. E o Chico estava lá pegando os tomates e comprando tomate. Aí a dona lá do mercadinho falou assim, seu Chico, escolhe um pouco melhor, seu Chico, os tomates. O senhor está pegando os tomates. Eles estão amassados, estão podres, eles estão estragados. Aí ele falou assim, não, minha filha, não liga para isso, não. Assim a gente divide o prejuízo. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Comprava o livro para agradar as pessoas. Assim a gente divide o prejuízo. É, não, é uma figura... Como é que a gente faz isso? É uma figura aí... Conheço uma amiga aqui em Uberaba que tinha uma casa de quadros. Uma casa de quadros. Sabe essas casas de quadros de colocar a moldura? É uma época, diz ele, mais do que ele atravessou na vida, que não tinha nada, não tinha serviço. E ele com filhos pequenos para tratar. De repente, apareceu o Chico Xavier lá na galeria, foi na casa de quadros e sentou-se lá na banca. Ela sentou-se lá, numa cadeira lá e levou umas duas ou três estampas para ele colocar moldura. Colocar moldura, não é? E ficou ali durante algum tempo conversando com aquele senhor. que já deve ter desencarnado também, porque ele era diabético, tinha as pernas muito inchadas. Mas um grande amigo... Aí ele falou para mim assim, olha, foi o período mais difícil da minha vida. O Chico vinha aqui duas vezes por semana trazer estampa para mim, para me colocar moldura. E sempre me pagava, além do que eu cobrava. essa ideia de que nem uma só ovelha ficará perdida, ele ia atrás... Ele achava. Ele achava. Nós estamos já com o horário avançando, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você falou de passagem aí sobre que Chico, até hoje, você falou, é visto em Uberaba como o pai dos pobres. Fala um pouquinho do Chico Xavier em Uberaba hoje, a memória, principalmente entre os mais desvalidos, entre os menos abastados. Como é que o povo em Uberaba vê Chico Xavier nos dias de hoje? O Chico é visto em Uberaba como um santo. Estou falando do povo em geral, não estou falando dos políticos. porque eu acho que, em termos políticos, a cidade deve a ele mais homenagens do que têm sido feitas. Mas eu não sei por que cargas d'água, Alasher. Olha, de todas as homenagens que prestaram a Chico Xavier em Uberaba, prestaram homenagem a ele aqui. Eu não sei quem foi, não sei como é que foi. Isso tem uns três meses só. Você sabe o que eles fizeram? aqui em Uberaba. Olha, eles construíram, acho que em bronze, um banco, um banco, e colocaram a figura do Chico também em bronze, com aquela boininha dele, o óculos dele, sentadinho, sozinho no banco, com um livro na mão, com um livro na mão, e colocaram na praça central de Uberaba, chamada Praça Rui Barbosa. Porque ali tinha um café chamado Café Milhão, que o Chico ia lá sempre tomar café. Então, colocaram o banco virado ali, onde era o Café Milhão, que não existe mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Está uma verdadeira romaria. Está uma romaria. lá no banco de Chico Xavier. Todo mundo senta no banco, abraça o Chico e tira retrato. Está uma romaria. Tem gente que... Olha, foi mais do que o túmulo, mais do que o nome da rodovia, um pedaço de rodovia que deram para ele aqui, mais do que qualquer outra coisa que possa ter aqui. essa homenagem que prestaram a ele... Tem uns três meses. As caravanas que vêm em Uberaba, porque continuam vindo caravanas em Uberaba, vão tudo lá para o centro da cidade, rodeia o Chico sentado, tiram o retrato. Dá uma verdadeira romaria. O povo está com saudade de Chico. Está com saudade de Chico. Eu só tenho medo que algum espírito de porco uma hora queira arrancar aquele banco de lábio. Mas, olha, vocês precisam de ver que maravilha que está. Porque é o lugar onde mais passa a gente em Uberaba. É na Praça Central. E todo mundo vai lá, põe a mão no Chico. Põe a mão no Chico. Tem gente que põe a mão, faz o sinal da cruz e vai embora. Daqui uns anos vai estar gasto a mãozinha do Chico lá. De tanto passar a mão, vão gastar. Então, Laércio, o Chico em Uberaba é visto pelo povo assim, como santo. Você fala em Chico Xavier, todas as portas se abrem. Todas. Todas as portas se abrem. Que beleza. É impressionante. Que bonito isso. Cidade que ele escolheu por várias razões. Todas as portas se abrem. Que bacana. impressionante. Leonardo, não sei se você tem mais alguma questão para o Carlos. Já estão quase seis da tarde e você está terminando. Só agradecer. Esses debates são muito importantes. Acho que nós precisamos trocar essas experiências mais vezes. Mas, Carlos, muito obrigado. Um abraço forte. força para continuar a tua boa luta e o teu bom combate. Obrigado. Essas costas suas aí são costas fortes. Continue. Precisamos de um porta-voz. Dá um abraço na sua turma toda aí, viu? Sim, com certeza. Dá, mas, Carlos, se você quer se despedir do pessoal, nós estamos encerrando o décimo terceiro encontro. Então, você podia se despedir. Eu quero agradecer o pessoal que, durante a semana toda, não é? Durante a semana toda. Durante esses depoimentos maravilhosos, agradecer esses amigos todos, lembrar-nos aqui do nosso caro Geraldinho, do nosso John, companheiros tão queridos que ajudaram a fazer com que essa ideia também continue, fosse adiante, continue indo adiante. Queremos agradecer esse pessoal todo, o pessoal lá da dona Aparecida, lá do hospital do Pênfigo, a dona Terezinha, de Castro, com depoimento que eu já tinha ouvido, um depoimento tão bonito. Todos aqueles que falaram aí, vocês todos, a família Meireles, que vocês têm uma responsabilidade muito grande. Eu não queria estar no coro de nenhum de vocês. Que Jesus abençoe o Jefe aí, o Jefa, não é? E o Grupo Espírito da Fé, e agradecer todo mundo que prestigiou esse 13º encontro. E vamos ver se nós organizamos esse 14º, para onde for, nós estaremos juntos. Que Deus abençoe vocês, e que Deus nos ajude, para que a gente nunca, não se desvie do caminho, a gente possa seguir aí com todas as dificuldades, meio bêbados, mas sempre no caminho. Não perdendo o caminho, embora meio bêbados. muito bom, Carlos, muito bom estar com você hoje. Eu agradeço, obviamente, a você, agradeço, Leonardo, muito obrigado pela sua mediação, por estar conosco. Mas vou agora passar a palavra para o Cristiano, deixar dito para vocês que um encontro como esse sempre é feito por muitas pessoas. Alguém perguntou aqui, a gente não conseguiu responder as mensagens que apareceram no site, no YouTube, mas alguém perguntou pelo John e pelo Geraldinho. O Geraldinho estava conosco hoje de manhã, o John e o Geraldinho estavam juntos num debate sobre juventude e espiritismo ontem à tarde. O John também foi responsável, o mediador do primeiro dia, domingo passado, na abertura do encontro. Então, nós estamos aí numa atividade intensa. Então, eu estava dizendo que o encontro dessa natureza é sempre feito por muita gente. Mas eu quero passar para o Cristiano que, se tem um culpado desse encontro ter saído, é o Cristiano. O Cristiano, de fato, pegou isso com a unha, enquanto muitos de nós nos achávamos, eu um deles, sem tempo para poder viabilizar um encontro virtual, até por pouca prática nesse assunto. Mas, então, o Cristiano não deixou a peteca cair, conversou com o Geraldinho, com o Carlos, com o John e manteve junto o Cristiano vai fazer por nós também o agradecimento. Eu faço aqui público a ele, em nome do Movimento Espírita em Torres, afinal, esse é um encontro em Torres, apesar de ser virtual. A arte ficou linda, e as minhas, uma frequentadora da nossa casa que fez a arte, ficou linda essa história do selo. O Chico Xavier adorava selo. O Chico Xavier puha muitas cartas pelo Correio e adorava selo. Então, essa ideia do selo foi fantástica da arte, do encontro. Mas, Cris, eu passo para você com esse agradecimento de público nosso, não é meu, todos nós a você, e você se encarrega de fazer o agradecimento também à vivência espírita, porque sei que, sem o Rodrigo, sem os campos Jorge, os campos de vivência espírita, não teríamos tido condição logística para tocar esse encontro. Cristiano, não passo para você. E o Sérgio Santos e a Marlene também, não é? Sempre, não é? Artisticamente, sempre sustentando os nossos encontros, a eles dois, representando aos demais artistas, não é? Exatamente. E eles tenham muita saúde, embora já estejam bastante idosos, principalmente a Marlene. Ela vai se pecar pelo vídeo, ela vai dar um jeito. deve estar rindo agora. Ela deve estar dando risada agora. Cristiano, passamos para você. Obrigado, Lerce. Primeiro, eu quero agradecer ao Duda, à Gê e ao Cláudio Cunha, que tiveram a ideia de trazer o evento para a Torres. É claro que, já pautado lá em 2017, quando a gente fez o evento regional, estiveram aqui Baceli e outros amigos, John, Geraldinho. e, a partir daí, a gente ficava com o coração partido de não ter esse ano um evento por conta da pandemia. Então, primeiro, eu quero agradecer a eles e, a partir daí, também pedir ao Geraldinho, pedir à Baceli, pedir à John que nós pudéssemos fazer via internet. E Geraldinho nos encaminhou para a Vivência Espírita, que, com certeza, se tem um centro espírita virtual no mundo da internet, a Vivência Espírita foi esse centro que permitiu, com alta tecnologia, que a gente não está aqui aparecendo por acaso, na pessoa do Rodrigo, que foi com quem eu tive mais contato, o nosso carinho, do Jorge Reis. Um abraço no coração de vocês. E, o Rodrigo, discutimos muita coisa nos bastidores ali, não é, Rodrigo? E para tentar trazer para todo mundo o melhor. E o mais importante de tudo isso é ficar registrado, coisas que a gente estava aqui tentando mediar e vinha as informações, como hoje. a dona Terezinha de Castro contava que, quando o Chico viu o povo gritando Jesus e batendo nas latas, ele se encandesceu. Eu imaginei a cena dessa senhora acompanhando de perto ali a figura de Chico e ele brilhando daquele jeito, exalando perfumes. Então, de fato, eu tenho essa convicção, procuro passar para os jovens aqui, de que nós estávamos de um dos maiores espíritos do planeta Terra. as pessoas podem pensar diferente de mim, mas é a minha convicção e o meu sentimento, um discípulo do Mestre Jesus, direto do Mestre Jesus, com todo respeito a Emmanuel, que nós amamos e veneramos, mas guiado pelo Cristo. Guiado pelo Cristo e nós temos a gratidão de não só estar homenageando ele, mas celebrando a presença dele entre nós. E eu vou pedir para o parceiro idealizador desse evento, fazer no encerramento, para nós, a prece de encerramento, agradecendo a confiança de todos e que nós tenhamos mais tantos encontros como esse, cheios de amor e coração. Jesus abençoe você, viu, Cristiano? Só antes de fazer a prece, só comentar aí que a gente já atingiu aí quase 10.700, quase 11.000 pessoas só na plataforma do Vivência assistindo ao encontro. Então, queria agradecer também o Jorge aí também presente, agradecer a oportunidade e agradecer as demais rádios também e TVs que retransmitiram aqui o Sul TV, a Rádio Espaço Espírita, a Rede Doutrina, a Rádio Portal da Luz lá de Dourados, até o Recando da Prece de Orísio começou a transmitir também. Então, agradecer a todas as retransmissões aí do evento. Só passar isso também. Obrigado aí a todos vocês. Rodrigo, também queria fazer um agradecimento a ti, em nome da Vista Espírita, ao Cris, a gente te deixa o nosso abraço, realmente o nosso agradecimento porque a gente sabe o quanto ele se esforçou, cheio de trabalho também que a gente está no final de ano e a gente sabe da dedicação dele para que esse evento acontecesse. ano passado em Jundiaí nós estivemos lá e a gente assume a bronca e largo para os outros. A gente diz, ah, não tem lugar para o ano que vem, tem sim, tem sempre lugar em Torres, tem sempre lugar para o Chico. Acho que o mais legal é que a gente tem, tem, a gente faz. Aí eu cheguei em Torres e disse, ah, pessoal, eu assumi que o encontro nacional vai ser em Torres. E assim vai. E o bonito de ver é que as coisas acontecem quando a gente lembra de Chico. então acho que todos nós nos sentimos imensamente envolvidos pelo seu espírito durante a semana. Torres vive dentro das casas espíritas o nome de Chico Xavier. Com certeza ele nos inspira, inspira as nossas vidas. Nós vamos sempre estar de braços abertos para esse encontro maravilhoso e, se possível, se a gente puder viver mais décadas e décadas, né, Cris? O Laércio não porque o Laércio está mais velhinho, né? Mas nós, eu e o Cristiano, somos os maiores. Se a gente puder viver, a gente vai, com certeza, manter esse encontro nacional de amigo do Chico Xavier, recordando todos os amigos e recordando essa figura inigualável que foi esse espírito no nosso planeta. e para a doutrina espírita esse amigo de Jesus, esse realmente representante do cristianismo aqui na Terra. Obrigado a todos. Você ainda vai dar palestra, você ainda vai dar, eu ainda vou psicografar a carta sua, Eduardo. Eu vou falar. Na outra encarnação, né, Cris? Vamos passar para o Bacelo, então, fazer a prece final e, com isso, a gente encerra nosso décimo terceiro encontro de amigos de Jesus Cristo, Chico Xavier e sua obra. Então, nós vamos agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, aos benfeitores espirituais, a todos aqueles que, encarnados e desencarnados, concorreram para que esse décimo terceiro encontro pudesse acontecer. Que Jesus abençoe a todos, que os espíritos amigos possam nos fortalecer em nossos compromissos espirituais, para que nós não nos desviemos do caminho, para que nós perceberemos sempre fiéis a Jesus, a Kardec e a Chico Xavier. que nós possamos que nós possamos levar adiante as nossas tarefas, as nossas obrigações com fraternidade, com solidariedade, legando, trabalhando pelo legado de Chico Xavier, que é o legado de Allan Kardec, que é o legado do Cristo através do seu evangelho. que os amigos espirituais possam nos fortalecer e possam nos dar coragem para que continuemos a enfrentar quaisquer dificuldades, mas também para que nós continuemos a desfrutar dessa alegria, porque é uma alegria muito grande, a alegria do dever cumprido, a alegria que nós sentimos neste momento, estando juntos e estando aqui procurando dar o melhor de nós mesmos na construção do futuro. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. nos abençoe nos abençoe nos abençoe nos abençoe nos abençoe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL